E aí, pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um money glitch para pegar qualquer carro de graça duplicado do amigo? Bora lá então, pessoal! Para fazer esse glitch, você vai precisar da ajuda de dois amigos. O amigo que vai te passar o veículo, ele precisa ir para uma sala privada e te mandar o convite. Você e o segundo amigo que vão ajudar precisam estar em uma sala pública e aceitar o convite do amigo que vai passar o carro para entrar na sala de convite dele. Então vocês vão vir de uma sala pública para uma sala de convite. Quem vai me ajudar nesse vídeo aqui é meu amigo do piloto da NASA e também o Vitor. Muito obrigado pela ajuda dos dois. O Vitor vai me passar o carro, então essa aqui é a sala dele. Nós estávamos dentro do meu bunker. Começamos o vídeo dentro do meu bunker. Saí aqui fora, eu e o Vitor. Ele vai solicitar o carro que vai me passar. Vai ser um T20 com roda-mod. Enquanto isso, o piloto da NASA vai ficar aqui na sala sem fazer nada, só aguardando a parte dele. Eu que vou receber o carro, vou bugar o carro com o Vitor. Eu vou entrar aqui na parte do motorista. Eu e o Vitor precisamos ter o mesmo bunker, só nós dois. O outro amigo, o piloto da NASA, não precisa ter nenhum bunker. O Vitor vai posicionar o carro do lado da bolinha amarela, do lado esquerdo do bunker. Eu vou falar para ele exatamente onde fica. Aí ele vai apertar bolinha, triângulo e seta para cima rapidamente. Vai sair do carro, vai rodear o carro, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai entrar no bunker. É isso que ele vai fazer. Outra opção, você que é o passageiro, vai entrar no bunker e vai começar a cutscene. Na hora que você vê o carro, você fala já e aí seu amigo entra no bunker. Mas para dar certo, precisa ser a câmera de frente. Você precisa ver o carro de frente. Ele precisa colocar o carro agora aqui, do lado da bolinha amarela, aqui do bunker. Encostar, deixar bem encostado a parte da frente na bolinha amarela, nessa posição. Aí ele vai lá, bolinha, triângulo, seta para cima rapidamente. Começou a cutscene. Quando eu ver o carro, eu falo já. Agora, falei já para ele, ele entra no bunker. Viram que a imagem é da frente? Estou vendo a câmera da frente, então vai dar certo. Vou aparecer dentro do bunker do meu amigo, Vitor, com o carro. Olha que demais, pessoal. Agora eu vou lá fora. Eu vou sair do bunker do meu amigo e vou entrar rapidamente no meu bunker. Assim que eu entrar no meu bunker, eu entro dentro do carro. Vou entrar no bunker. Em seguida, vou entrar no carro. Eu não vou falar que o glitch é fácil e fácil funcionando, pessoal. Porque às vezes não vem aquela câmera de frente, aí não dá certo. Vou posicionar o carro ali em cima desse concreto aqui. E vou convidar agora os dois amigos para entrar dentro do meu bunker. Os dois amigos, o Vitor e o piloto da NASA, que agora vai ajudar também. O piloto da NASA vai ter uma função muito importante nesse glitch aqui. Prestem atenção, não pule o vídeo, assistam o vídeo inteiro, completo, para dar certo para vocês também. São vários detalhes. Espero os dois entrarem aqui dentro do meu bunker e eu continuo dentro do carro. Estou aguardando. Entrou o Vitor. Primeiro entrou o Vitor. Convidei o Vitor que está me passando o carro. Ele entrou. Agora que vai entrar o piloto da NASA. O segundo amigo. O Vitor já entrou, já está aqui. Convido o piloto da NASA. Sem pressa nessa parte aqui, ok pessoal? Entra um amigo, depois entra o segundo amigo. Primeiro entra o amigo que vai te passar o carro, o dono desse carro. Entrou o piloto da NASA. Agora eu saio do carro. Eu vou entrar dentro do meu com e vou pegar uma moto fágil que está lá dentro. Vou entrar sozinho no com. O piloto da NASA, pessoal, ele vai sentar na traseira da moto fágil. Vou aguardar ele subir aqui na moto. Vou pegar ele aqui na ponta. O Vitor já posicionou o carrinho do bunker próximo do meu com. Eu vou colocar a moto em uma posição não muito encostada no com e não muito longe. Para aparecer a mensagem para colocar a seta para a direita. Agora o piloto da NASA, ele vai apertar o botão Options. O amigo que está aqui na traseira. Vai na Playstation Store. E vai clicar aqui para entrar e vai ficar na tela do Shark Card. Ele vai ficar nessa tela o tempo todo até eu salvar o carro. Ele não pode sair dessa tela. Até eu sair com o carro salvo. Ele vai ficar aqui. Eu vou começar a apertar a seta para a direita várias vezes. A minha tela vai ficar travada. Agora o Vitor vai me empurrar até aquele quadrado amarelo ali no chão. Ali na frente. Até próximo dele. Vai ficar empurrando. A minha tela precisa ficar travada. Já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda. Se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Agora o Vitor vai levar o carrinho lá para frente. Vai estacionar o carrinho na posição correta. Ali na frente. Ali na frente. E vai para o serviço titânico. Ele vai até o lobby. Vai deixar o serviço titânico. É uma missão criada pela Rockstar. A primeira missão. Vai deixar fechado para ninguém entrar. E vai para a tela de alerta para sair. E vai ficar na tela preta para sair. Aí ele vai me mandar um convite. Pela par. Ele pode mandar jogo coletivo. Ou eu posso pela par e clicar entrar na sessão dele. Eu vou clicar para aceitar o jogo coletivo do meu amigo. Vai começar a carregar a minha tela. No canto inferior direito. E aí eu vou receber um alerta. Esse alerta aqui. Eu fico nesse alerta. Aviso ao Vitor. Ele vai confirmar para sair do serviço. Quando ele aparecer embaixo. Ele me avisa. E aí eu confirmo os alertas. Então ele sai. E aí eu confirmo os alertas. Agora eu saio da moto. E vou entrar no carro. Assim que eu entrar no carro. Vai começar a cutscene. E eu vou entrar dentro do com. Isso quer dizer que o glitch deu certo. Porém meu amigo piloto. Continua lá na Playstation Store. Continua lá. Ok pessoal. Agora eu vou sair com o carro. O carro vai estar salvo. Olha que demais. Saí com o carro do com. Deu certo. Porém pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair lá fora do bunker. Meu amigo continua. Estou fazendo isso porque esse glitch está realmente um pouco enjoado. Vou sair fora do bunker. Só quando eu sair fora do bunker. O meu amigo que está lá na Playstation Store. Vai sair daquela tela. Perfeito. Enquanto isso. Meu outro amigo Vitor. Vai sair lá fora também. Vai ligar para o mecânico. Vai chamar o carro dele. Para mostrar para vocês. Que o carro foi duplicado. Ele não perdeu o veículo. Saí aqui fora. Aviso o meu amigo. O piloto. Muito obrigado pela ajuda piloto. E aí. Ele sai daquela tela da Playstation Store. Perfeito. Porque o que estava acontecendo pessoal. Às vezes. Se o amigo saia da Playstation Store. Antes de você entrar no carro. O carro sumia. Ou você não conseguia entrar no carro de novo. Estava acontecendo isso. Por isso. Eu fiz dessa forma. Fiz vários testes. E dessa forma. Deu certo. Pessoal. Se vocês quiserem entrar em um dos nossos comandos. Os links dos nossos comandos. Estão na descrição desse vídeo aqui. Muita gente está me perguntando. Que comando é esse que eu estou usando. Esse comando que eu estou usando. Ele é um comando. Fechado. Exclusivo. Para o pessoal que é membros do clube. Lá no YouTube. Paga uma taxa de R$199. Por mês. Ao YouTube. Tem alguns benefícios oferecidos pelo YouTube. E eu resolvi também criar um comando específico. Para esse pessoal. Que é esse comando. Hunter's Clan Clube. Que é um comando. Feito para jogar junto com essa turma. Perfeito pessoal. Agora se você quiser entrar nos outros comandos. Pode entrar. Todos estão abertos. O link está na descrição desse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch. Do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo. E aí Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. A CIDADE NO BRASIL